A massa de ar frio segue atuando durante a quinta-feira. O sol predomina em todo o oeste, norte e sul do estado, mas entre nuvens tem chance de chuva rápida ao longo do dia. Na serra você vê que amanhece ainda gelado, pode fazer menos um grau nos pontos mais altos da serra, mas durante a tarde a temperatura pode chegar aos 18 graus. Nas demais regiões faz sol entre nuvens de uma maneira geral.